Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer réplica de pequenos objetos usando cola quente. Como por exemplo, esse aqui é uma réplica desse, esse sapatinho aqui é uma réplica desse. Então se você quiser saber, fica ligado aí no vídeo, que eu já vou te mostrar já já. Então pra começar, você vai precisar de uma caixa com tampa. Aí o tamanho da caixa varia de acordo com os objetos que você vai multiplicar. Objetos maiores, caixa maior, objetos pequenos, não tem necessidade de ser uma caixa tão grande. Você vai encher a sua caixa com massinha de modelar até a borda. Essa arte que a gente vai fazer não estraga a massinha de modelar, você vai poder reutilizar várias e várias vezes. E depois ainda pode guardar pra fazer outras atividades que você queira. Terminei de rechear aqui a minha caixa com a massinha de modelar. E aí quando a caixinha se fecha, as duas massas se encontram lá por dentro. Esse é o ideal, que elas se encontrem. E aí quanto mais liso você conseguir deixar aqui, melhor o acabamento. Você vai pegar a parte de baixo da caixinha e inserir o objeto até cobrir metade dele. Então vai ficar assim ó, metade do objeto tá afundado dentro dessa massa. Agora é só você pegar a tampa e fechar. Abre devagar. A marcação do objeto já vai ter aparecido aqui desse lado. Aí agora você vai tirar o objeto com muita delicadeza pra não fazer marca no lugar errado. Pronto, agora eu tenho aqui o molde da garrafinha. Agora você vai pegar a cola quente e vai encher de cola até a borda esses moldes que você criou. Agora você vai fechar a tampa da caixinha. Vai dar uma apertada assim. E vai colocar um livro por cima ou amarrar um elástico ou até segurar com a mão por 5 minutos. Pra ter certeza de que a cola quente já tá seca lá por dentro. Porque senão você abre e vai tá tudo molhado e aí você vai estragar todo o seu trabalho. Já passou o tempo necessário e agora chegou a hora de abrir. Vamos lá então. Vai sair mais ou menos assim ó. Cheio de rebarba, todo sujo de massa. Então a primeira coisa que você vai fazer é levar até a pia e vai lavar isso aqui. Pode ser com detergente ou sabão, com auxílio de uma escova de dente. Pra deixar bem limpinho, só retirar aqui a massa. Já lavei a minha peça, gente. E olha só, fica parecendo uma pedra de gelo. Agora você vai vir com o alicate de cutícula e cortar todas as sobras de cola quente que tem aqui ao redor do objeto. Se você achar necessário, você pode até usar uma lixa de unha pra tentar deixar o seu objeto ainda mais liso. Agora chegou a hora de colocar a cor no objeto que você replicou. Pra isso você pode usar esmalte de unha. Aí essa garrafinha aqui eu vou fazer como se ela fosse uma garrafa de Coca-Cola. Gente, olha só como ficou. A tampa ainda tá um pouco molhada. Então eu vou deixar secando ali e vou procurar um rótulo, vou imprimir ou sei lá, procurar alguma revista pra colocar aqui. E já volto pra vocês verem como ficou. Gente, olha só como ficou a garrafinha pronta. Essa daqui é a original. E o bacana é que eu não preciso parar por aqui. Como eu tenho a original, eu posso fazer mais um montão de refrigerantes diferentes. De repente um guaraná, fanta uva, fanta laranja. Aqui no caso eu tô dando a ideia de fazer brinquedos pra casinha de boneca porque é o tema do meu canal. Mas de repente você pode fazer até chaveiro, lembrancinha de aniversário, peça pra artesanato, ímã de geladeira, né? Você pode fazer o objeto, colo o ímã depois. O céu é o limite, dá pra fazer muita coisa. Quero mostrar um outro negócio pra vocês. Olha só, aqui eu repliquei sapatinho da Barbie. Esse vermelho é o original. E aí esse aqui é a réplica com cola quente. É lógico que ele não veio louco, como esse aqui por dentro, que é a parte onde põe o pé. Vem todo fechado, né? Na hora que a gente tira da cola quente. Aí eu fui cavando aqui com alicate e uma espátula até dar o ponto de encaixar no pé da boneca. Eu trouxe uma aqui, ó, pra vocês verem. Valeu a pena o trabalho. Porque agora, olha só, o cabelo pezinho dela é igual o outro. Legal, né? Bom, gente, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com muito carinho pra vocês. Quero deixar um beijão bem grande. E até a próxima. Tchau! Tchau!